Hoje vou vos mostrar aí o que chegou para E36 Bem, vamos lá e mostrarmos o que é que chegou Vocês ainda não viram, mas eu estou a ver Vou virar a câmera para vocês verem Como podem ver, aqui Luz Deep E aqui está The Jewel Crown Ora vamos lá Tentar meter isto aqui numa posição bacana para vocês verem Tentar meter Não vou por cima, não é? Tem aqui Atee Power Discos Com pastilhas Atee também São normais não são de cerâmica Como é aconselhado Um farol Para o lado do pen dura Filtro de óleo Filtro de gasolina Porquê? Porque penso que O carro está sem gasgar um pouco por causa disso Filtro de habitáculo Por causa do cheiro Do carro que estava de bastante tempo parado Sensores de desgaste Atenção para aqui E pronto Foi isto pessoal Queria vos deixar aí Esse update É curtinho Mas é só para vos mostrar aí as peças O saco já voltou A carrinha também Também já está mais ou menos a funcionar Estava com um problemazito na água Mas não tem fugido Não tem escapado a água Portanto Por agora All good on the neighborhood Tenho que montar isto Depois se calhar sou capaz de fazer um vídeo E o saco Se eu vou fazer um vídeo E explicar o que é que foi Isto ainda teve muito pano para mangas Bem pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Subscrevam Deixem um like E Vamos lá montar esses discos Para aquela categoria Deixa cá ver Material bom é outra coisa